Oi, vocês já me conhecem. Eu sou o vestibular, o tradicional. E eu estou aqui para apresentar este jovem para vocês. Nós iremos trabalhar juntos. Oi, eu sou o novo vestibular. Acabei de chegar, mas já estou ansioso para conhecer todo mundo. Já fiz até novos amigos? Ok, ele estará disponível para alguns cursos. Para alguns não, para praticamente todos. Menos teologia e odontologia. Como eu disse, alguns cursos. Eu estou disponível para todos os cursos. Ok, mas você pode se encontrar comigo a hora que você quiser. Você também pode se inscrever comigo a hora que você quiser. Ok, vai lá e se encontra com eles, então. É, só que a prova é dia 16. A gente já havia falado sobre isso. A prova é dia 16. Dia 16? Dia 16. Com eles. Tchau. Tchau.